Música Boas pessoal, sou o Nykstra, sejam bem vindos a mais um vídeo E estamos aqui de volta no GTA Online Para o novo carro que saiu aqui no pequenino stand Porque agora vai sair cada semana, pelos vistos Como tem estado a sair em todos os DLCs Agora saiu uma nova roupa de stunt Foi a... O que é que está? Eu vou voltar para cá E... Deixa eu ver se está aqui na... Nos trás E... É... É... O... Mocacão a jogos de crânio lei Barata Havia o preto Cresceu logo Vocês têm toda graça E este tem de graça Uh... Deixa você ao cheat Si... Mas vou continuar com ele Uh... Isso é o novo carro que está aqui, vou já mostrar Está aqui no viagem de motosport, está aqui, é o Ocelot Lynx e tem aqui as duas pinturas que podem pôr, o Ocelot Racing e o XeroGash. Eu acho que fica melhor com o XeroGash, ou melhor com o Ocelot Racing, o XeroGash também fica bem, mas vou usar o XeroGash. Ocelot Racing e o XeroGash, vamos pôr, vou tirar o XeroGash, vou tirar o XeroGash. Eu só substituí pelo Panto, entre aspas, porque é o... também é parceiro com o Panto, mas pronto, é depurado. Mas é pessoal, quando chegar o carro à garagem, eu já vou. Bem pessoal, estamos aqui de volta, já chegou aqui o nosso Lynx à garagem. Vamos lá. Este aqui é parecidíssimo, uma saco. Não, com... Um Ocelot, pronto. É bem parecido com o Ocelot normal. Mas é, para lá. É um Jaguar, pronto. Isto é um Jaguar. Vamos ver. Praticamente. E só, para lá. Espera, deixa cá ver. E tem blunder de Inglaterra aqui em cima. Pessoal. Por causa de ter esta pintura, tenho aqui a blunder de Inglaterra. Morrei na Nísia. Olha lá. Para lá então aqui elas são as coisas, pessoal. Preciso em bater. É mau o carro. Comece lá. Vamos lá ver as costumizações que isto tem, neste carro pessoal. Eu não sei se você tem que ir embora, não sei se você tem que ir embora, não sei se você tem que ir embora. Eu gostei mais deste, ou deste, deste, e agora lá, traseiro, temos o de carbono, temos o de traseiro pintado, difusa traseiro pintado, bom difusor pintado, difusa traseiro de carbono, e agora eu gostei mais assim. Chassis, Santo António, claro, motor máximo, escapamento, oval, espera este é 2, e é, são 2, são duplas, tramada, corrida e titânio, e é titânio, capô, calta por forte, aqui as cidades de ar dupla, capô ventilado e de carbono, vou com o ventilado, o chão da barra que o avião de pagando o portão está na caminho, mas não vou fazer aquelas bozinas que pus no outro vídeo, não se preocupe. Tem as de halunizade ou muito? E até tenho as de halunizade e tudo. Ah, já sei, já sei, já sei, já sei, já sei. Chassis, expanded, frentes, lados e trás. Cor Vai ser a sua certeza, mas nem vale a pena Estampa Pronto, até aqui também dá para mudar não é mesmo Mas vou deixar não é mesmo Placa Cabral azul Que é o cupinho quase sempre Metálico Ah, isto aqui é a cor Esta cor a ver Provavelmente vai ser a seguinte Assim se é outra cor Mas... Checa a ver Mas... Hum 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 Too blue? That's too much blue? Não sei Eu não sei O que vocês acham? Hum Escuro Hum Vou deixar o azul normal Para o lado Estás ao clima Estás ao clima Estás ao clima Estás ao clima Pronto, secundária Ah é... é do interior e... ok percebi Entendi Entendi Estás ao clima Deixa eu ficar Não entendo Entendendo Sacção Sacção E pronto Está feito Vender Terceiro de carbono, vou deixar assim, spoiler, vamos lá ver os spoilers, ok temos o médio de carbono, temos o aerofolio drifting e o aerofolio GT, pronto já que não tem assim spoilers muito exagerados vou pôr o GT, suspensão de corrida, transmissão de corrida e vamos pôr aqui o turbo. Que é um bocadinho cabe, nada, só um bocadinho, esta roda até é fixe, mas vou-me dá-la, deixa-me ver assim se dá uma boa de luxo, fico bem, cheguei cá a ver, deixa-me dar flip, acho que não costumo pôr mas, Vamos lá ver o cor da roda Blue? Blue? Oh demasiado blue! Blue? Não sou linda, deixa-me virar, deixa-me ver a tua cor, por favor. Um gel branco, mas o vermelho até combina com a linha vermelha, ok fica bem, fica bem. Personalizados, prova de balas e... azul. As janelas, sim, porque são mesmo para ser o máximo. E cá temos aqui o nosso links pessoal, o novo carro foi adicionado. Cá temos aqui ele, vou tirar isto também. E é, cá está, agora vai ver se ainda bem. É parecido. Mais ou menos, acho que deve ser um bocadinho mais rápido que o 770 e que eu estaciono outra vez, quando tinha-se saído do carro. Mas, é, eu devo fazer o speedcast com o X-Stunner lá no canal dele, por isso estejam atentos, lá no canal do X-Stunner, que eu devo fazer o speedcast. E pronto, espero que tenham gostado aqui da customização do novo carro do Winx, saído aqui num bocadinho setante. Eu devo trazer o resto dos carros quando saírem nas próximas semanas. Mas já, mas já pessoal, espero que tenham gostado deste vídeo customizar o Winx. E já, deixem o like, subscrevam e até à próxima. Fui! Fui!